ECO 30 de volta aqui pela Rede ECO TV e agora uma informação preocupante, bandidos assaltam estudantes da UF ABC. Carros, celulares, computadores e outros produtos de valor, nada escapa da mira de ladrões que agem nas proximidades da Universidade Federal do ABC. No campus de Santo André, no bairro Bangu, o local sofre cerca de 10% das ocorrências de furto e roubos da cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O problema é antigo e longe de ser solucionado, em razão do empurra-empurra do poder público. Apavorados, os universitários que só andam em grupos pedem que alguma medida seja tomada. Somente em abril foram registrados 783 casos de furto em Santo André, 76 deles nos arredores da UF ABC. As ocorrências acontecem na rua Freicaneca, onde carros são constantemente roubados. Nas ruas Abolição, Santa Télia e Oratório, assaltos à mão armada se tornaram comuns. A parte da Avenida dos Estados, que fica atrás do campo e é utilizada por alunos que seguem para a estação de ônibus e trem, é outro ponto de ataque dos bandidos. Em nota, a UF ABC informa que é sensível à reivindicação dos alunos por mais segurança no entorno do campus. A Prefeitura informou que desencadeou uma operação diária com rondas de motocicletas na área, por tempo indeterminado e que também melhorará o sistema de iluminação no local. A PM também pode ajudar nessa... ... Obrigado.